É isso aí né galera, é isso aí, perdemos o jogo. Oh meu Deus do céu, mais um fim de semana estragado com sucesso, parabéns Esporte Clube Corinthians Paulista, jogo pífio, patético, nojento e é o Corinthians fora de casa nesse campeonato brasileiro né, já foram 5 jogos, 3 fora de casa, 3 derrotas. Ai meu Deus do céu, 5 jogos não né, 6 jogos né, é a sexta rodada, foram 3 jogos em casa e 3 fora, os 3 fora o Corinthians perdeu, só pontuou em casa, contra Atlético Mineiro, Fluminense e Fortaleza né, 6 jogos, 3 derrotas e as 3 fora de casa, nem um golzinho marcado como visitante, aliás em 6 jogos nesse campeonato brasileiro, 6 jogos só marcou gol em um desses jogos, que foi contra o Fluminense, na vitória por 3 a 0, porque em todos os outros jogos, não marcou um golzinho sequer. É, esse é o Corinthians de Antônio Oliveira, 6 rodadas já se passaram, e marcou gol em apenas um jogo, justo o jogo que venceu. Muitas palmas, muitas palmas galera. E assim, eu vou ler umas coisas aqui pra vocês né, e é o seguinte né, depois do jogo, eu fiquei assim, tentando processar o que eu assistia, eu até vi o segundo tempo ali do jogo contra o Santos, que o Santos perdeu pra Amazonas, 1 a 0, eu até queria dar risada né, mas meu time foi surrado hoje, então né, nem deu pra zoar muito o Santos. Mas né, eu queria processar a merda de jogo que eu vi. Aí eu fui pesquisar o que que estavam falando, né, aí o que acontece né, é, tem um, um cara que eu sigo, que é o Rodrigo Vessone né, e assim né gente, eu sigo o Vessone, e ele falou uma coisa no Facebook dele, sobre o resumo do jogo, que eu, assino embaixo o que ele falou né, eu sei que tem algumas pessoas que não gostam do Vessone, e eu até entendo isso, é, mas, é, o Vessone sempre fala coisas que, que eu concordo né, eu assisto muito as lives dele, e, e ele falou uma coisa aqui ó, que eu vou até ler pra vocês, que é o seguinte, fim de jogo, Antônio Oliveira é o maior culpado pela derrota no Maracanã, inventou um terceiro zagueiro de início, o time não se encontrou e tomou um amasso de um Flamengo, que não fazia isso em ninguém, nem no Amazonas. Saiu o Paulinho, a mobilidade do time melhorou, e os deuses do futebol deram a chance de o Maracanã se virar contra o próprio time, como era óbvio que aconteceria, diante de uma arquibancada que vai o Tite e Gerson antes do jogo. Mas, o grande Kaká, perdeu a chance, um gol imperdível né, aquela que ele finaliza em cima do goleiro na pequena área, e Kaká então resolveu completar a cagada que ele fez, e deu o segundo gol de graça pro Flamengo, acabou o jogo né, o Kaká eu acho que hoje, ele achava que era o Beckenbauer né, eu sou o grande Kaká, o Beckenbauer brasileiro, é. Carlos Miguel falhou no primeiro gol, e Kaká errou a favor e contra, mas a conta no Maracanã está para Antônio Oliveira, e como sempre para os dirigentes que fizeram o abismo entre os dois clubes em termos de elenco. Pois é, isso foi o que o Rodrigo Vessoni postou aqui no Facebook dele né, e eu assino embaixo, eu assino embaixo. Primeiro em relação a Antônio Oliveira né, para que cargas d'água que ele foi iniciar com três zagueiros? Não sei, sinceramente eu não sei. O time perdeu o meio de campo, e até o próprio Gustavo Henrique gente, o próprio Gustavo Henrique, que eu fiquei vendo ele falando ali depois do jogo, ele falou, ele falou que o time precisava de mais gente no meio de campo, principalmente no primeiro tempo, porque o Flamengo ataca muito pelo meio. O próprio zagueiro Gustavo Henrique sabia a cagada do técnico no primeiro tempo, a cagada. O próprio time em campo sabia as merdas que estavam acontecendo, o Paulinho no intervalo falando que o time estava dando muito espaço. Mas o grande, o gênio Antônio Oliveira não percebeu isso, ele só foi tirar um dos zagueiros, quando já estava a 30 do segundo tempo, tomando de 2x0. Como é que não vai irritar a torcida? Aí por que foi 2x0 hoje, gente? É a diferença de um time que tem gestão, tem elenco e tem treinador, para um time que não tem nada disso. Não tem gestão, não tem elenco e muito menos treinador. Ai Fábio, mas o banco do Antônio Oliveira não é lá essas coisas, ele tinha desfalques hoje, verdade, né? Sem o Ranieri hoje, o Ranieri fez uma puta falta para o time hoje, e isso eu concordo plenamente, né? O Ranieri é um pilar do time do Antônio Oliveira. Sem ele hoje, cara, o meio de campo muito fragilizado. Isso eu concordo. O banco dele não é lá essas coisas. Mas cara, viu a cagada dos três zagueiros, que não estava dando certo, por que demorou um milhão de anos para mudar? O Coronado estava fazendo o que no banco? Só botou ele, só botou ele depois, quando estava perdendo de 2x0. Vai lá, Coronado, você é o, é o Messi, é o novo Messi, Coronado. Vai lá e resolve para mim. Está 2x0, mas vai lá, se vira. Por que não botou o cara logo no primeiro tempo? Por que já não botou o Iroberto no primeiro tempo? Medo, né? Medo. O Frouxo teve medo de admitir que estava errado. Olha, foi uma cascata de falhas hoje. Uma cascata de falhas. O Carlos Miguel, hoje ele foi muito exigido, infelizmente, falhou no gol do Pedro. Mas cara, o quanto ele foi exigido hoje também, o quanto ele salvou também, mesmo ele falhando, se não fosse o Carlos Miguel, seria mais. Eu tenho para mim que seria isso, cara. Aí você vê o Kaká, hoje não foi dia do Kaká, cara. Hoje, não foi dia mesmo do Kaká, ele errou. Praticamente tudo, cara. Mal na zaga, no ataque, a chance do empate ele perde na pequena área. Hoje não foi dia do Kaká, não foi dia de ninguém do Corinthians, mas do Kaká, principalmente. Ele perde a chance do empate e dá o segundo gol de graça para o Flamengo. Achando que é o Beckenbauer. Enfim, né, gente? Eu acho que nem adianta muito a gente ficar com raiva, porque derrotas como essa acabam sendo normal. Normal. O Corinthians pega um time melhor, que tem um elenco melhor, um treinador melhor, dá nisso aí. Também pega a disposição do Flamengo, que hoje o Flamengo pensou, não, hoje vamos sair da crise. Aí, jogaram com uma vontade do caramba, era final de Copa do Mundo para o Flamengo. Enfia essa vitória no rabo também. Enfia a vitória no rabo. Pronto. Ah, pelo amor de Deus, gente. Mas não tem como não ficar com raiva, cara. Não tem como. O Antônio Oliveira cagou demais, o Kaká fez merda. Olha. Ah, gente, pelo amor de Deus, cara. O próprio Gustavo Henrique... Mano, eu fiquei tão revoltado com isso. O Gustavo Henrique no segundo tempo... No segundo tempo, não. Após o jogo. Após o jogo. Acabou o jogo, ele foi dar entrevista e ele falou, faltou gente no meio de campo no primeiro tempo. O próprio zagueiro sabia a merda que o técnico estava fazendo. Mas o técnico não. Ele não sabia a merda. E se sabia, medroso para mudar. Medroso para admitir o erro dele. Vai se fuder, Antônio Oliveira. Desculpa o palavrão aqui, gente. Mas não dá. Não dá para aguentar, cara. Não dá para aguentar a burrice dele. Como eu falei, os desfalques pesam, pesam. Ainda mais o Raniel. O banco não é essas coisas. Mas ele podia ter feito melhor hoje. Pelo amor de Deus, cara. Até eu que sou um merda faria um trabalho melhor hoje, cara. Para começar, eu nem escolheria iniciar o jogo com três zagueiros. Acho que a maioria de vocês não faria essa cagada. Devia preencher o meio de campo. O Flamengo é forte no meio. Ele não estudou o adversário. Pelo amor de Deus. Ah, gente. Eu vou encerrar por aqui. Porque, olha, eu vou acabar falando mais coisa aqui que eu não devo. Fim de semana estragado. Parabéns, Corinthians. Como eu falei, né? Como eu falei, é a diferença de um time que tem gestão, técnico e elenco. E o outro time não tem nada disso. Aí resultou nesse 2x0. Então, é isso. E mais derrotas como essas virão. É isso. É isso. É isso. Até mais. Próximo vídeo. E dane-se também.